A CIDADE NO BRASIL Meu Deus do céu, eu joguei o mais longe, filha da puta! Ah, tem um tesouro, eu quero esse tesouro, eu quero o tesouro. Será que o tesouro era essa bonequinha? Eu lembro que não dava pra pegar ele antes, né? 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 Ai, caralho. Caralho, eu passei da pior parte desse jogo. Eu passei dessa porra. Caguei, velho. Caguei. Agora eu vou matar todo mundo que aparecer na minha frente, filha da puta. Tá. Jogo de filho da puta. Me dá o tesouro. Pera parte até agora. Foda-se. Cadê essa desgraçada, essa boneca? Nossa, família. Eu peguei a boneca, não peguei? Eu peguei a boneca. Ela nem tem chave? Nossa, não, não. Tesouro. Como que eu faço pra pegar isso? Não, eu peguei a boneca. Eu peguei a boneca, eu juro. Como que eu faço pra... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Esse jogo não vai fazer isso comigo. Esse jogo não. Ah, tá. Então não é aqui que eu pegava o tesouro mesmo, né? Eu tenho que pegar alguma coisa no cemitério. Pra depois vir aqui, pra tipo... Mano, pior que... Ninguém que eu assisti conseguiu pegar esse tesouro. Eu vou ser o primeiro, foda-se. Foda-se. Beleza, jogos? Pode pegar, se quiser. Caralho, velho. Que raiva. Que raiva, que raiva, que raiva desse jogo, de filha da puta, velho. Que raiva. Vai! Por que tem bicho aqui? Não, vai embora. Vai embora, tio. Vai embora, caralho. Não pode, velho. Porra, dá um tempo. Um dez, velho. Um dez. Puta! Na real, esquece o que eu falei. Brota, papito. Brota, brota. Ah, não fode, porra. Caralho. Que poder, porra. Tá azul. Ah, não é nem no bisome. Ai, meu Deus. Brota, porra. Brota, caralho. Brota, porra. Brota. Não, peraí. Peraí, peraí. Vai com calma. Vai com calma, tio. Vai com calma. Não precisa brotar tantos assim, né, velho. Nossa, tô cercado. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Ó. Toma. Um já foi. Um já foi. Outro já foi, ó. Pra que vocês não viram. Outro já foi ali, lá atrás. Vocês viram? Ó. Ih, errei. Clickshot é difícil, não se joga, hein, velho. Maralho. Você podia ter demido todas as armas. Não pode usar shot. Shot? Shot, mano, caso? Tá bom. Não tem bala pra shot? Não tem bala pra shot? Que se foda. É sacanagem. Vai ter que matar na faca. Não. Baneiram só shotgun. Porra. Paguei. Baniram só um shotgun. Tá escrito ali bem... Tá escrito bem explícito. Entendeu? Ó, um shot, velho. Ó, tem uma bola da só e da lua. Que isso? Que isso? Que que é isso, rapaziada? Tem dois caminhos. Eu vou pegar esse, depois eu volto. Vai ter que matar... Relaxa, rapaziada. Eu tenho um plano aqui. Mano, vocês são meio burros, tá ligado? Vocês têm que banir tudo junto. Porque eles ficam banindo separadamente. Sabe o que acontece? Nada. Porque é cinco minutos só o ban. Ah. Cinco minutinhos é o tempo que eu posso ir dar uma mijada, tá ligado? Foto de uma ave estranha. Que ave estranha? Eu tenho o corpo dessa boneca, não tenho? Aqui, ó. Opa. Tem. Ok. 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 Lapinha, 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 lapinha. A chama-chave, padre. A chama-chave. Essa é a chave daquela casa de filha da puta que eu não consegui entrar nem por um caralho. Tá. E, Kit, vai tomando seu cu, tá? Consegui uma chave da casa do tio lá. Ó. Agora a senhorita dona é a filha adotiva da mãe Miranda. Nunca estive tão feliz na vida. Desde pequena, ela sempre foi temida pelos outros devido a cicatrizes no rosto. Depois da morte dos pais, ela se trancafiava e só conversava com a Angie, a boneca que o pai fez. Sempre serei grato pela compaixão infinita da mãe Miranda. A senhorita dona parece feliz. Pode ser imaginação, mas sinto que sua boneca Angie está mais cheia de vida do que antes. Ela veio ao jardim hoje e usou a Angie para falar comigo. Tivesse uma ótima conversa. Algo sobre receber uma dádiva da mãe, será? A senhorita dona me deu flores amarelas e pediu que eu as plantasse no jardim. Eu as plantei em frente ao túmulo da lei de Cláudia. Não sei se foi o cheiro das flores, mas tive tontura. Depois, como num sonho, vi minha falecida esposa. Contei esse para a dona e ela ficou muito animada. Ela me disse para ir até a casa vê-la de novo. E falou que eu podia ver minha família mais uma vez. Não sei o que significa, mas ela foi muito gentil. Então, basicamente, essa daqui é a mulher que a gente acabou de matar, certo? Família? O que é isso? É, aqui que eu ponho a bola? É. Vai para lá. Nossa, é verdade. Eu não peguei a... Isso daqui tinha na safe zone do castelo, né? Eu não peguei. Onde que estava aquela bola? Eu lutei aquele castelo inteiro, eu não achei. Ah, consegui. Oba. Crânio Oni. Está vermelho nessa casa ainda, hein? Agora está safe. Tá? Uhum. Fala, Gourinho. O que você lhe parece familiar? Vai tomar do seu cu, vai? Fazendo piadinha? Estou com novos artigos. Porra, matar um boss em uma hora no modo intenso e nunca ter jogado nada. Pelo amor de Deus, você me recorde, o pai é brabo. Para. Esquece. Esquece. Ih, vou parar de fazer umas piadas aqui. O cara não está nem vivo mais. Nossa, eu vou ficar rico. Nossa, 84 mil? Ela é um amor. Bonecas de porcelana são populares, sabia? Nossa, é verdade. Deixa eu ver. 720, 760. Nossa, compensa. Eu vender isso aqui e não vai essa, né? O que vocês acham? Alguém tem algo? Tem algo para opinar? O que vocês acham que compensa? Aprende-se a fazer granadas de luz. Vou aprender a fazer tudo. Vocês acham que vale a pena? Compensa? É isso então, né? Eu vou vender... Essa daqui ou não? Eu vou vender essa? Essa. Não, é o meu... Eu sei o meu... É, eu vou ficar... Me fala, por favor, que eu vendi a chatinha certa. Entendi. Tá. Nossa, agora eu posso dar um up da hora, meus armas. A outra você vai ocupar espaço no inventário. É, então. Tá. Nossa, 800 mil? Ô, porra. Caralho, eu tô rico. Eu tô muito rico. Que porra é essa, caralho? Que isso? Caralho, o pai tá rico. 800 e pouco de dano. 800 e pouco de dano. Eu tô melhorando... Será que eu maximizo a sniper? Antes eu vou comprar tudo que der pra... De bala e foda-se. Tá ligado? Leme. Eu já não tenho leme mais. Qual que eu tenho? Vamos chamar a arma que eu tenho? Até a próxima. Eu tenho a M... 1911. Vamos comprar coisa pra ela. Procura um local em particular? M... 911. 211. 212. M... É aqui que põe a Rosa, né? Aqui. Eu vou pôr a... E aí? Alguém sabe pra que serve essa chave da Luísa? Onde que eu põe essa tal chave da Luísa? Alguém sabe aí? Pra ajudar a noite? Tá, falta duas partes. Duas partezinhas brava. Será que aqui eu abro já? Abro. Aqui então provavelmente é outro box? Acho que é, né? É outro box, mas dá pra ir pra cidade... Dá pra ir pra cidade por aqui. Mas eu vou por aqui. Caralho! Tipo, eu tenho que gastar uma 12... Uma 12. Caralho, tem 6 vidas. Eu tenho que gastar um bagulho, mas... Lápide quebrou. A chama! É isso aqui, Lapinha. É isso aqui. A gente vai pegar o tesouro é agora. A gente vai pegar o tesouro é agora. Entendeu? A chama. A chama. Vamos voltar lá. Conseguimos! O que? O que? O que? Ah! 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 Que isso? Ai! Ai! Uh! Uh! Que isso? Ah! Ah! Esqueci de avisar. Você esqueceu de avisar? Filho de uma puta! Ah! Calma, quebrada! Mas acho que esse bicho é burro. Caralho, Lapinha. Eu vou ser um belo de um filho de uma puta, né, mano? Caralho! 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 Vem aqui! Vem aqui, verme! Vem aqui, verme! Eu não ligo, não. Eu gasto todas as minhas munições, mas eu te mato que eu vou pegar esse tesouro. Eu vou... Mano! Você esqueceu de avisar isso também, né, Lapa? Que ele voa. Cala a boca! 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 Ih, tem mais bicho aqui! Cala a boca! Cala a boca! Morre! 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 Cala a boa bala? Ótimo! Vou ficar sem bala. Opa! Oh, lasqueira! Celo! É bitelo esse daí! É bitelo! Esse é bitelo! e o lasqueira o chanado ele vem andando de ladinho velho e o lasqueira e porra não fala comigo não velho você me decepcionou real eu esperava isso de todo mundo velho menos de você felizmente você não pode esperar muito as pessoas eu vou ter bala para matar esse cara eu podia só fazer o seguinte né vou matar o gigante mimando pode ir para cola na levada se liga aqui meu mano esse cara vai tomar porrada tá ligado mano vou desenvolvendo peguei o tesouro ir para esse otário sair correndo e ao ele é muito ruim na rima não flui o lapo é um filho da puta não quis me contar o que acontecia nessa bussuta e ao peguei o tesouro tô correndo com os meu ouro gastei tudo para correr tá achando ruim vem aqui jogar você filho da puta arrombado ainda quer vir me gastar no improvisado na moral e eu falo para tu tá achando ruim deixa eu comer o seu e agora eu tô fudido tô sem bala de pistol de doze meu amigo que eu vou fazer nessa caralho a sniper americana vai ter que vir para a batalha mas tá suave eu vou sem hype geral sabe que eu sou o melhor ao pé do counter-strike entendeu e é muita treta mas eu queria mesmo era umas balinhas de escopeta chegamos o tá rico tá ligado e é isso é o tesouro e aí então eu peguei o tesouro eu peguei o tesouro e quer que eu escolha por você e vale diz eu não fui lá gastei tudo por 18 pila né velho você trouxe algo especial não pode e aí bora engatar aí para o próximo boss mesmo tanto do fudido e todas bom então tem um tesouro aqui ó e ali que é isso que é isso que é isso que é isso não 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 tá errado daí tá errado daí que porra é essa velho que desgraça é essa tio sai de mim porra rapaziada nossa aqui foi aquela casa que 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 eu faço o que que eu faço a nota que era a pera a 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 o que foi isso? não o cara é um filho da puta genuíno tá ligado? será que era aqui mesmo que eu tinha que ir? era ah que merda é essa? um local de pesquisa ou o que? nossa eu entrei no bagulho que eu achei que nem dava para entrar o que estou fazendo aqui? alô ah ah não levanta porra e e para a mão olha o Cris viado que acontecesse agora e Cris por que você atirou na minha mulher? é mesmo dá o papo vai filha da puta porque você matou a minha hein? desgraçado desgraçado tem umas leituras de movimento por aqui melhor a gente ir quem bebeu aquele copo de chivete inteiro? eu bebi não sei não sei o que vocês estão falando que eu bebi tudo ei ei você disse Miranda? vocês estão envolvidos? não se mete Ita você não sabe da metade também que eu vou prestar atenção agora que está sendo bastante coisa falando aqui o Cris então ele realmente está aqui fica fora disso Ita fora do que? o sato oi que mano? que porra é essa? eu bebi inteiro não sei o que vocês estão rindo o chão mano como? ah não você oi Vitão você falou que não tinha água viado tem água tio que isso que isso e aí Guardão? merda pra trás eu ajudei a limpar sim a saída está lagada você já era não estou com tempo para isso já é tarde demais a Miranda está preparando a série oi o planeta terra tem muita mas muita água a quantidade é tanta que é até complicado dizer esse número que segundo estimativas chega a cerca de um é mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão uns sete milhões, duzentos e sessenta e duzentos e sessenta sextilhões de litros de água tá bom obrigado Lapa foi muito útil a Miranda te mandou para me atrasar? você é patética não seja cruel não é justo eu devia estar com ela não você com ela quem? do que você está falando? a Miranda? ou Kamiya você quer ficar Kamiya? não calarei esse fungo está aparecendo seco quando a corda lá aparece no testículo com urticara quem pegou, pegou esgastando o que? o que? eu já enfrento o boss assim? eita caralho calma ai não tem mapa tem que ir nos foda-se E aí, alguém me avisa aí, eu já posso meter chumbo nesse filho da puta, ou tá muito cedo pra isso? Ih, cadê o meu baiquinho show? No horário, eu vou vir aqui, velho. Espera que tem a gente. Ufa! Eu não enfrento ele agora? Ah, não. Por que que tá sempre sem energia? Como operar uma guareta de desatórios? Chuva só para carretar, dando a vida a parte local. Recomendo eliminar todo excesso de água da seguinte maneira. Mova os moinhos com uma manivela para mandar a electricidade à guarita. Puxa a alavanca na guarita para abrir o portão. Ah, eu tenho que ir na bolseta dos moinhos? Really? Você estava ouvindo alguém tossir aqui? Ah, e aí, gordão? Suave? Não, pode parar. Eu acho que eu descobri, talvez? A manivela é velha e toda ferrada. Parece que vai estourar em qualquer momento. Mare que não quer. A única outra que temos está lá no moinho 2. Pause o gameplay, vocês que entraram para comer. Pau no seu cu! Vai lá, volta logo, filho. É só até esquentar, 5 minutos. 5 minutos eu vou terminar de matar as galinhas. Brincadeira, falei só para ir embora, rapaziada. Fica quieto, fica quieto. Fala para ir não, tá? Espera aí. Aqui não tem mais nada. Só sei. Sei por sei. Você está, você está, você está? Se quiser, né? Não, aqui tem coisa. Pega a gente que ele está. Eu estou aqui ainda, então. Ah, desculpa. Pede para alguém que está comendo você, então. A gostosa da... Quer dizer, a sua mãe não está aí, não? Para... Para você. Oxi. É a primeira vez que eu quebro uma caixa que não tinha nada dentro. Será que eu tenho que descer? Ah! O item é a prova de quebra, velho? Sabe por que o item não toma... Calma aí, eu vou refazer a piada. É... Sabe por que o item não toma dano de queda? Porque ele usa shampoo anti-quedas. É, eu vou girar o bagulho. Saiu? Saiu o quê? O quê que saiu? O cara só fala uma palavra e... Para, já. Seu bem, eu vou girar isso aqui. Cara, eu não sei o que eu estou espiando. Sério mesmo? Não. Não. Isso aqui é para cuidar, hein? Não quero virar comida de peixe O chat eu refleto Justo Agora eu não fighto ele, né? Pelo que eu entendi Não é agora que eu fighto ele Eu tenho que fazer isso primeiro Mas esse boss tem maldade mesmo Comparado ao E ainda não vai acontecer nada? Não é agora que eu vou passar alguma coisa? Tem mais alguma coisa pra quebrar? Esse boss comparado ao último boss Que é a menininha lá Caraca do céu Porra Meu Deus, tem que ser o lapo, né, velho? Tem que ser o lapo E aí, quebrada Não tá aparecendo outro bagulho Pra eu tirar Ou tá, se eu tô cego Não Aí, ó Melhor É, família Não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, não Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Porque eu não entendi Alguém entendeu? Se alguém entendeu, dá o papo Porque eu não entendi, não Vocês tão vendo algum outro bagulho amarelo? Na M5, M5 Tá até vindo desse lado aqui, não achei nada Tá, eu achei que vinha aqui mesmo Caralho, tio Tem do outro lado quebrar assim Minha caceta Achei Volta Agora caiu aqui Tá? Mas então, eu não sei se eu terminei o raciocínio Ou se o Lapa me assustou no meio Mas se eu não terminei, eu vou falar de novo quanto foi tudo É, esse boss dá muito, mas muito, mas muito menos medo do que a casa da criança, velho A casa da criança foi ele Nossa 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 Tem que lembrar dessa porra Ué, você é meio burra, hein, velho E agora? Que caralhos que eu faço? Não, isso Parabéns, idiota Ah, tem alguma coisa aqui Ah, que fedor É Esse boss é mais suave que o Dimitrescu É, então Tipo, ele não me dá medo Se ele não me dá medo Até o Dimitrescu também não me deu medo, pra ser sincero Mas se, tipo, se ele não me dá medo Pai é mata em 2 segundos, tá ligado? O que é isso? Ah, pode ficar Nossa, tá um bagulho aqui O que tá acontecendo, família? Ah, isso cai! Eu tava pro meu todo, hein Esse boss é... é os... é os cegas? O que você sabe? Deixa eu ver os meus pra trás pra mim Ih, foi Ahn... Eu tô baixando pelos agulhos aqui Eu nem sei o que tem que fazer na real Deixa eu ver... Eu preciso voltar pra lá? Acho que é, né? Eu posso apertar isso e depois isso Aí eu volto pra cá Aí eu volto pra cá E aqui Aí eu venho... Ué, tem mais um? Não, amarelo se pá, né? Calma aí Calma aí, o que que eu tenho que fazer que eu nem entendi? Eu tenho que subir o amarelo Ah, o amarelo é esse! Nossa, então eu tenho que fazer esse, esse e esse por último E correr Rabbit É o pintado Esse é o famoso pintado, entendeu? Encontrado tipicamente no rio Amazonas Esse bicho Pode chegar até 50 cm de tamanho 100 cm E no máximo 14 kg Esse amarelo na real é branco, né? O azul é amarelo É bitela, é bitela e vai pescar, entendeu? Tô com a carretilha, com o mulinete A gente vai usar um artificial chamado frog Muito usado, muito usado Para pescar esse tipo Ele é primo Distante do Pirar o cu Entendeu? O pior de tudo é que eu nem tô luteando e eu estou sem bala Isso que é o foda, tá ligado? Esse é raro, esse é raro Tô com o naré da barriga amarela Feio pra porra Mas e aí, o Vitão Dá o papo A casa da menininha lá É a mais assustadora que tem, né velho? Tem outra que dá mais medo não, né? Porque se tiver Infelizmente eu não vou zerar não, velho Não quero passar por aquilo de novo Não quero passar por aquilo de novo não, na moral? Na moral? Mano, e esse braço, velho? E esse braço, velho? E esse braço que o cara me colou com álcool em gel? Foda, né velho? Por que o cara me colou um porra de um braço? Eu preciso dar um fora daqui! Quebra! Mano, não é aqui que eu tenho que vir, né? É aqui sim que eu tenho que vir, porra Caralho, o bagulho não quebra! O bagulho não quebra! A MP é a mais assustadora? O que que é a MP? Eu preciso dar um fora daqui! A MP Minha piroca é a mais assustadora, né? Pode ir pá, pode ir pá Que Juverno, vai tomando o seu corpo, ó Tô dando moral pro cara fazer piada Que eu sou gente boa, né? O que eu tenho que fazer aqui? Do outro lado Essa foi Juvenas Tô concentrado aqui matando pirarucu Vocês caem aqui fazendo piadinha Você acha que tá aqui é live de piadinha, caralho? É que é live séria? Só gameplay profissional pra cima, porra Não pode, mano? 6cm na régua 4... Interestadual Uma batalha do tanque, entendeu? 3 Major na conta Você quer vir fazer piadinha? Caralho! Não tem mais assustador? Só tá suado Peguei a manivela E agora? Tá Desculpa, cara Uhum Gira 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 Obrigado, viu? Fala aí, mano Eu sabia, tava testando vocês pra ver se vocês tinham conhecimento ampliado do jogo, tá ligado? Como eu disse, é que é uma live profissional, eu tento ajudar meus alunos Agora eu vou pra onde? Pra onde que eu vou? Gente, a torre vai cair, velho Eu achei Uhuuu Alô, Bernardo O cara atirando no moinho, foda-se Atirando no moinho, porra Manivelou na brada Faz o lenga-lenga Gira nessa porra que meu pau é a mó molenga Uhum Uhum Abre o portão da eclusa Tem que descer aqui, né? Vai lá Você usa Clear Anticarela, você tá suado Não toma dano, entendeu? Aonde que é mesmo? Eu não lembro At now Eu vou vim aqui Firmar isso Ai, Kit, Kit Ah, isso é firmware Mano, puzzle, velho Quem fez puzzle? Não era aqui não, Viola Ah, aqui Porra Tô na minha frente lá Não Fica debaça do Kit Mano, o bom é que tipo, quando você joga aquele jogo da menina, tá ligado? Nada mais te dá susto, mano, é impressionante isso Tá É, laranja, branco, azul Aí, é... Azul, laranja Por que que tá apagado? Eu não consegui ir pra aquele ali, rapaziada Nem deixar esse preto Oxi Eu esqueci de alguma coisa? Malucu, pode eu só pare que me puxou pra fora, né? Eu não sei que você me culpou assim O que é o doutor que deu nisso É, ela está chata, hein? Mas e aí? Agora é sério, família Não tem como Aaaaaaah Hummm Então, pera aí Então, aqui, ó Vocês vão ver como eu sou um jogo Azul, branco e laranja Branco Laranja Preto Laranja Azul Laranja Ah! Eu sou um gênio, parça Eu sou um gênio O bagulho tava de lado Vocês aí tá achando que o bagulho tá reto Tava de lado, caralho Porra Eu sou um gênio nessa porra, velho Eu sou um gênio Aí sim Agora, agora é a hora que eu fighto ele Pô, eu não fighto ele ainda Amigão, me leva mal não, velho, mas... Hã? Por que você tá aqui, você delinquente? Me ajuda a te entender, cara Porra Primeiro de outubro, dia ensolarado Mãe Miranda me trouxe 5 gentes do vilarejo Bem como eu tinha pedido Eu fiz... Eu fiz dormir com líquido Então eu coloquei caldou Mercadou na barriga deles Quero ver o mercadou crescendo nessas barrigas Dois de outubro, dia nublado Quatro das gentes do vilarejo morreram de manhã Um já virou quase licano Mandei esse pro meu laboratório na montanha Pra caçar de novo A mãe quer receptar com sorte Fazer um servo Pra usar de mais gente no varejo Tá, então... Uh! Ai, esse joguinho tá fazendo de tudo Pro pai ficar deselegante, né velho Tá fazendo de tudo pro pai ficar deselegante, né velho Ah, 17 É... Depois que eu matar a voz Tipo... 5 segundos, tá ligado? Esse cara vai achar que eu tô cheatado, mano Mas não é, tá ligado? Pai é brabo O que que eu posso fazer? Quando o pai é brabo, o pai é brabo Poucas ideias Tá WTF, caralho? Que porra é essa, filha da puta? Ahhh, cês viram que a linguinha dele é um humano? Eu acho que ela tem... É que tem que atirar nele Eu acho, assim Ufa, tem fogo aqui Ele tá bem pra gente ali, né? Ufa, tem fogo aqui WTF? Não, não É a agonia do caralho Que agonia do caralho Filha da puta, pra ele mesmo O que que eu joguei isso aqui mesmo? Meu Deus, eu apertei o botão sem querer Sordo Blanker Eu vou fazer o seguinte Meu Deus Meu Deus, o que louco? Tô jogando errado? Não tô jogando errado Porra Tô jogando certinho até agora Eu vou substituir pela Snap por enquanto Fico aqui Caralho, vinte e uma bala Bom tiro de nossa granada Tá de papo Esse é um truque novo Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que aí? Que isso? Gente,DE terá que fazer Para de vomitar em mim! Foda-se, rapazada. Eu não sei como tá fazendo a gravação. Não! 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 Não, caralho! Escura! Gente! Tem certeza que eu tô fazendo certo para matar esse boss? Não é possível! Real, não é possível que seja assim, galera. Não! Não! Ah, caralho! Estou esperando o jogamento à tona. Uh! Matei! Matei! Caralho! Eu matei ele! Eu não tive a menor ideia de que tipo, tava perto de eu matar ele. E eu matei ele! Na morte, como foi em vida! Nojento! Nojento! Eu acho que é isso, né? É... Será que eu vou... Aqui tem uma hora na tua frente, né? Eu saí até logo adiante. Hum, a saída é aqui mesmo. Vou dar uma voltinha. Desistindo. Eu vim de uma pessoa pra comer sempre pra você. Não sei. Não sei. Acho que não, amor. Vou comer um negócio que tem aí. Tá bom. Porque eu não faço porque... Eu gosto de ser verdurosa. É muito verdurosa, né? Pode falar. Vê alguma coisa pra você também, então, amor. Onde é? Obrigado, amiga. O que é isso? Mãe Miranda me deu um jarro da Rose. Ninguém gosta de mim. Eu achei que ia me escolher de novo. Mas Heisenberg disse que é por isso que ganhamos uma Rose cada. Não tem cerimônia sem todos nós lá. Mas a mãe não apareceu do garoto. Mãe disse que o Rose vai receptar. Com um, a mãe pode recuperar sua filha de verdade, mesmo ela tendo morrido há muito tempo. A mãe que esse garoto acendeu tudo errado. Mas eu não sou o filho de verdade. Ela vai me abandonar? Não. Isso eu não quero. Não, 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 não. Tá. Uhul. Aê, porra. Consegui morrer. Você tá melhor do que eu imaginava. Quem é? É o Chris. Ah, qual é? A gente se conheceu agora, não que faça diferença. Você é o último otário que falta, não é isso? É o Heisenberg! Uhul. Eu admito. Mas qual é o plano depois que conseguiu os quatro frascos? Caralho, Heisenberg. Heisenberg. Eu posso te dar uma mãozinha. Tá tentando ganhar minha simpatia? Até parece. Só não mato você porque não vale a pena. Hum. Eu ouvi tanto isso. Tem uma fortaleza não muito longe do vilarejo. Uhul. Vai lá. Buscar meu frasco. Faça isso. E pronto. Faça assim. Primeiro, volte pro cemitério. Tá. Boa, tá. Babaca egocêntrico. Babaca egocêntrico. Que isso? Nossa, agora que eu vi. Isso tá... É um feto? Caralho, isso que é o tal do caldur? Caldur? Calduraço? Tá, eu preciso ir nesse tesouro aqui, família. Eu vim por onde? Nossa, já passei o tesouro, clã. Hum, hum. Um elevador. Mano, eu queria pegar o tesouro, família. Não tem como pegar o... Mano, essa porra dá muito susto, velho. Dá não. Essa porra dá muito susto. Isso é muito bom. Vai, trouxa. Você tá gastando todo o seu dinheiro aí, Otávio. Nossa, não. E aí? Cadê o... E o tesouro? Como que eu pego o tesouro? Eu voltei? Eu voltei? Eu acho que eu voltei. Nossa, eu voltei. Como é que eu pego o tesouro? Eu vou pra cá, então, teoricamente. Ou não? Vocês estão ouvindo, né? Ah, não. É a porta. Eu vou por aqui? Ou eu vou por aqui? Não, por aqui não tem como. Faz a bola? Mas eu não peguei a bola. Onde que tá a bola? Onde que tá a bola? Eu desço lá pra procurar? Vale a pena? Tá a bola. O bagulhinho da bola tava lá. É isso que eu faço. Eu vou por aqui mesmo? Aqui. Eu vou por aqui. Se eu for pra ir pra esquerda, eu vou pra esquerda. Será que eu tô indo certo? Que barulho é esse? Ai meu Deus do céu. Que susto, filho de uma puta do caralho. Você não tava aqui na hora que eu cheguei. Tá, tá daqui. Vamos. Alex. Tem mais bicho aqui? E tem esse bicho chato do caralho. Tem mais bicho aqui? Mas ele é fratinho. Caralho! Tá foda, filho. Tem alguma coisa em mim? Tô ouvindo dois. Vocês conhecem essa técnica, ó. Acabei de criar, ó. Se liga. Ó! Cê é louco. Cê é louco, filho. Pai tá bravo. Pai tá bravo nesse jogo, hein? Fala tu. Tá, aqui tá falando que tem coisa ainda. Posição difícil de precisar. Era isso. Foi pra caralho. É uma e uma alца com muito vergonha! Tão foiu nesse jogo. Tipo Ah. Mata lobos? Era isso, tesouro? Ah, é isso, tesouro. A mãe Miranda me deu uma montanha. Era isso, tesouro, né, Vitão? É, né? Fechou? Agora eu posso fazer um monte de experimentos com Cadu. É meu laboratório secreto. Hoje eu fiz três experimentos com Cadu, mas todos desandaram e fizeram uma bagunça. Inseriu Cadu e tentei aplicar sangue de lobo com uma agulha na espinha. A pessoa retorceu muito e matou meu assistente. Não pude contê-la e pedindo uma joga. Agora eu tenho que alimentá-la. Ah, é? Essa é a Magna? Ah, é? Eu vi que eu tava carregando ela? Eu falei, ué, acabei de pegar o bagulho e tenho bala. Eu lembrei que eu tinha bala, tá? Essa porra, né? Pode pá, pode pá. Tem mais alguma coisa aqui pra olhar? Tem, né? Tá falando aqui. Ah! É com a Magna que eu mato esse bicho? Porque ela tem o nome de Mata... Mata o quê? É, ó. Mata lobo? Como é que pá é essa porra? Matei? Eu dei três tiros pra matar ele. Eu vou matar essa porra... Eu vou usar essa porra pra matar boss. Caguei. Caralho, viado. Três tiros pra matar o tiozão. Nossa, eu vou guardar essa porra com uma... Será que ela só é boa contra a lobo? Ou dá pra matar boss pra ela também? Se pá dá pra matar uma boss, hein, viado. Isso tudo. Tem uma vez eu pra cá? Achei aqui não tem nada, né? Ah! Eu tô ruim de bala de pistola, mas até que das outras eu tô a feio. Dá pra... Dá pra ir. Peraí, o que que é que tá ali? Bola de sereia? Ah! Bola de sereia? O que é assim bola de sereia, porra? Pra zerar o jogo? O Heisenberg demora pra matar ele? Porque esses dois serão bem rapidinho. Se o Heisenberg for... This way? Eu não quero ir this way, não, né? Eu não quero ir this way, não. Eu quero voltar. Isso aqui foi ele que colocou, né? This way? Eu, caralho, amigão. Toma no seu cu, vai. Caralho, o cara é folgado. Vou mandar onde o pai vai agora. Vai, fora, velho. Ele vem aqui. Cadê o gordão? Salve, gordola! Acabou o vídeo? Se inscreve, namorado. Dá um like e compartilha pra ajudar aqui o canal. Se você gosta de anime, aprenda a desenhar. Acesse a descrição e comece a treinar. Gostou de inglês? Bom, não sabe o que tá extinto. Acesse a descrição e aprenda a xingar gringo. E esse foi o vídeo. Obrigado por aqui chegar. Comenta o que você achou. Se quiser, pode me xingar. Falei tudo o que tinha que falar. E é isso, meu mano. Agora eu vou embora que o meu c... tá coçando. Falei tudo o que você achou. 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 Falei tudo o que você achou.